Que tal conhecer o gabinete por estilo da Sharkoon? Um gabinete com design muito diferente, com a fonte em cima, mas uma super refrigeração embaixo e vários detalhes super diferenciados do que nós conhecemos normalmente em gabinete. Eu fiquei muito surpreso com o design desse gabinete e vou montar um belo de um projeto dentro dele. Então enquanto roda a abertura, se inscreve no canal e marque o sininho para receber as nossas atualizações. A Sharkoon me enviou esse gabinete, o Pure Steel, e junto essa fonte Silent Storm, que é uma fonte já com os cabos em sleeve. E eu vou mostrar isso em detalhes para vocês. Vamos ver tudo mais de pertinho e avaliar todos os detalhes desses dois componentes. Reparem que o gabinete conta com vidro temperado na tampa dele. Eu vou tirar esse vidro para mostrar em detalhes o gabinete para vocês. E toda a construção interna. Mas antes disso, eu quero mostrar também a parte de trás do gabinete da tampa, para vocês verem um detalhe adicional aqui. Reparem que a tampa tem esses furos bem diferentes e esteticamente muito bonitos. Achei muito legal esse desenho, né? Mas vocês perguntam, Fernando, mas por que essa furação ali? Vamos à parte interna para vocês entenderem isso em detalhes. Reparem que no interior do gabinete, ele conta com suporte para três fãs aqui no fundo. Ele tem uma gavetinha aqui com filtro, que você pode tirar e limpar. Esse filtro você pode enfiar ele debaixo da torneira sem problema algum, porque ele é todo em plástico e nylon, que não deixa ele ter problema com oxidação, enferrujar ou qualquer coisa assim. E é fácil de colocar e tirar. Reparem também que aqui na frente não é para colocar fã, mas sim aqui. Por que isso? Ele conta com essa chapa que tem a furação para HDs e SSDs, mas quando se monta um watercooler, você tira essa chapa daqui e vai vir com fã aqui, radiador depois e os fãs depois. Vou tirar ela para vocês verem. Aqui a chapinha, a furação para HD e SSD, mas nós não vamos utilizar isso aqui. Vamos colocar um radiador ali com watercooler. E lembra dos furos que eu mostrei para vocês na outra tampa? Está ali. É onde vai sair o ar quente do radiador. Do lado de cá, o cable management. E aqui a placa-mãe. E a placa de vídeo vai receber o ar direto dos três fãs aqui de baixo. Então vem um ar frio, refrigera muito bem ali e ele sai por aqui. Na parte de cima aqui tem o furo da fonte. Aí vocês falam, Fernando, mas a fonte acaba recebendo ar quente aí. Não com uma refrigeração adequada no gabinete. Quando se monta e projeta uma máquina corretamente, vocês conseguem ter uma refrigeração interna sem ar quente, com o ar numa temperatura ambiente. Nada que prejudique a fonte nem nenhum componente da máquina. Mas, claro, tudo muito bem projetado e dimensionado para aquele equipamento. Ele conta com as saídas para os cabos aqui, vários pontos para cable management, e ainda vem com suporte para a placa de vídeo emborrachado e com regulagem também. Realmente detalhes muito bem pensados neste gabinete. Aqui ainda conta com furos para uma ventilação, mas aqui vai ficar HD. Vou mostrar para vocês agora o outro lado do gabinete. Olhem que diferenciado esse sistema de refrigeração. Sem aqueles furinhos, mas um recorte que passa uma quantidade de ar muito boa e traz um desenho bem diferente para o gabinete. Vamos começar na parte superior do gabinete. Ele conta com espaço para a fonte aqui e organização de cabos aqui dentro. Neste suporte você pode colocar o HD, caso você tenha tirado daqui, e ainda tem mais uma furação em cima com borracha para poder suportar mais um HD ali em cima. Do lado direito você conta com suporte para dois SSDs, que também podem ser removidos e montados em outro ponto, e a organização dos cabos muito bem feita. Conta com furo aqui embaixo para passar com cabos, outro aqui também e outro do lado de cá. Em cima tem mais um aqui e outro aqui também. Aqui na parte de cima ele conta com dois conectores USB 3.0, botão de power e reset, e fone e microfone. Então um gabinete com recursos bem completos e muito bem organizados também. E um design muito diferenciado. Vai ter um projeto nessa máquina muito bem feito. Vamos agora ao segundo item desse review. A fonte Silent Storm Icewide Edition. Uma fonte com acabamento muito especial e que vai ser montada junto com este gabinete numa máquina muito bem feita. A fonte conta com três anos de garantia, tem um acabamento muito bonito e cabos muito bem feitos. Já com sleeve na cor preta e azul. vem também com alguns organizadores para poder alinhar os cabos adequadamente. Acho legal quando a fonte vem com os cabos assim, que dá para ter um acabamento melhor em vez de usar extensores. É meio complicado às vezes organizar esses cabos, porque alguns cruzam entre si. Então pode ser um pouco trabalhoso. Mas na montagem dessa máquina eu farei essas análises para vocês. Fiquem atentos nesse outro vídeo que eu vou trazer essas informações e vocês vão ver essa máquina montada. Aqui as informações da fonte. Está aqui para quem quiser conferir adequadamente. Ela conta com um fã de 135mm, um fã muito grande que não deixa dar ruído, dar aquela fonte barulhenta. E ela é semi-modular. Eu até gosto desse tipo de fonte. Por quê? Porque tem cabos que você precisa usar de qualquer forma. O 24 pinos da placa-mãe, junto com o 8 pinos do processador. Não tem como você usar uma fonte sem usar esses cabos. Não faz sentido. Então não tem necessidade desses cabos serem também modular. Eu particularmente gosto dos cabos assim, porque a chance de você ter um mau contato é muito menor. Os cabos conectados podem dar mau contato. Principalmente se você não sabe manusear corretamente o cabo. Falar, Fernando, mas isso é só encaixar. Não tem segredo para isso. Gente, acaba que quem mexe muito na máquina, acaba tendo problema sim. Porque fica mexendo na hora de tirar o cabo aqui. Em vez de tirar o cabo de forma reta, acaba tirando, balançando o cabo. E com isso, danifica os conectores. Aqui ele conta com dois PCI Express para a placa de vídeo. Aqui os cabos PCI Express, um conector que vai direto na fonte. E do lado de cá, dois conectores 6 mais 2. Então com isso aqui, você consegue fazer um SLI sem problema algum. Que vai atender perfeitamente. Lembrando que hoje, as placas de vídeo da série 1000 para frente, a série 1000, a série 2000, só suportam o SLI de duas placas. O 3 e o 4 não se utilizam mais. Aqui as conexões SATA, mais um aqui. E aqui o famoso Molex. Tão usado há tanto tempo, né? E aqui um adaptador de Molex para o 4 pinos flop. Que a gente não usa mais com frequência. Alguns leitores de cartão utilizam essa conexão. E aqui a fonte já montada no gabinete. E falta ainda organizar os cabos, fazer o cable management e montar a máquina. Mas isso vai ficar o próximo vídeo. Nessa máquina montada em detalhes para vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu achei o gabinete muito bem bolado. Um design bem diferenciado. E vai ter um projeto muito legal nesse gabinete. Achei realmente muito bonito. Vamos ver como vai ficar a refrigeração e as temperaturas dessa máquina. Mas eu achei interessante demais esse projeto. Então fiquem atentos. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fiquem agora com algumas fotos de detalhes do gabinete e da fonte também. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça nas redes sociais. Lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau.